Hey, é o Iago Mavich, tá? GBX on this motherfucker Questionamentos necessários pra aprender Qualquer situação estamos prontos pra enfrentar Na naturalidade entendemos o nosso ser Nele podemos saber o que queremos alcançar E eu sofri a beça pra hoje cantar isso aqui E pude entender sem ironia o coração E o bem e o mal são estados que habitam em mim Dele eu tiro meus poemas pra fazer essa canção E não tenha pressa, pois a vida é assim Eu preferi fazer as paz com meu coração Na esperança de que tudo de ruim Um dia se purifique um lindo refrão E não tenho pressa, pois a vida é assim Eu preferi fazer as paz com meu coração Na esperança de que tudo de ruim Um dia se purifique em um lindo refrão Ando pensativo, calculista, visionário, altruísta Mente firme, santo forte, me protege em cada esquina O assassino da minha vida, determino o que suplico Peço a paz aos orixás que abençoam esse menino Pra frente, vejo os seres só dando valor a nada Confundindo o preço do sonho com a vontade da alma entalada Não suspira o tempo passa e as escolhas forma atrita E a diferença se faz no final entre o fraco e o farido Pra frente, é que se anda na estreita sempre cabeça erguida Enfrenta mitos necessários pra manter a vida E todo dia determina sempre o seu futuro Regando a paz e o progresso nesse submundo E hoje vamos desfrutar Bisque a beira, maio, ponto sol que nos aquece E tão leve como a brisa desse vento Acertou o que vai gerar um sentimento Pega a câmera fotográfica, registra e capital Grava aquilo que nos faz inspiração É que quem escreveu o roteiro queria a gente aqui E alguns ainda acham que isso é só suposição E passar na terra pra deixar um bom legado Um presente escrito com poder de transição Ao olhar as estrelas me vejo iluminado São formas mais discretas de também pedir perdão O coração sabe a verdade E fora os olhos não negam a realidade E eu peço que compreenda toda a verdade E que realmente aprenda a viver Passagens são fases, miragens ou armadilhas Pra tentar te sufocar Mas pensar que faz parte Detalhes, coragem, maldade Nesse mundo sempre terá Sempre terá Sempre terá Mas não deixe que te culpa